oi gente bem vindos aqui no canal do casal abençoado da vó gente tava gravando vídeo anterior a esse queria mostrar pra vocês aqui só que esse celular que é tão mocoronga que ele não vira a imagem gravando então tive que acabar aquele vídeo pra poder fazer bem gente todos os dias eu tenho que trazer água além dessas aqui eu trago ainda uma garrafa de água mineral de um litro e meio que conforme vai acabando a gente enche de novo tá e mesmo assim às vezes não dá vazão tem que comprar mais gente vocês bebem muita água assim a gente bebe muita água aqui faz muito calor rio de janeiro não é brincadeira não é parte de diversão pra ninguém em relação a calor o calor daqui é terrível é horrível tá eu sou carioca sou nascida e criada no rio de janeiro sempre morei no rio de janeiro então eu falo pra vocês aqui é um calor insuportável tá tá sem chover há dias no rio de janeiro há dias há dias até na sexta-feira parece que choveu em alguma parte da zona oeste mas na maior parte do rio de janeiro onde eu moro não caiu uma gota sequer os matos no meio das pistas tá tudo fogo pegando fogo árvore pegando fogo porque tá tudo seco tem mais de duas semanas muito mais de duas semanas que não caiu uma gota de chuva aqui no rio de janeiro tá bom então tá muito tenso muito tenso mesmo a gente que é carioca a gente tá passando assim sufoco mesmo tá então tem que trazer a aguinha nossas garrafinhas estão aqui porque senão que a gente bebe de água com cada garrafa dois reais dois reais dois reais dois reais pra mim dois reais no final do dia a gente ia gastar mais de quarenta reais só de água então trago de casa que também é uma forma de economizar o gelo e as aguinhas aqui e a minha outra garrafa com água lá tá bom então vou mostrar um pouquinho da minha rotina pra vocês como como que é minha rotina de trabalho a avó tá aqui ó a gente tá paradinha aqui esperando dando um tempinho descansando um pouquinho pra começar a nova a nova viagem tá então é isso aí se escreve curte compartilha não vai embora sem se inscrever fica com deus